Amanhã, estudantes de todo o Brasil participam da última fase da Olimpíada Brasileira de Biologia. A prova é uma oportunidade de estimular o gosto pela ciência e vai selecionar alunos para representar o Brasil em competições internacionais. No laboratório, os alunos mostram o interesse em aprender mais sobre o processo de fermentação. No primeiro momento, você tem oxigênio misturado aqui nesse líquido. Então, a levedura está fazendo respiração celular. Só que aí, à medida que ela vai consumindo oxigênio e você não renova o oxigênio, o que ela passa a fazer? Produzir gás carbônico? Por meio de quê? Fermentação alcoólica. Para tornar o ensino da biologia mais atrativo para os alunos, o professor conta que é preciso aproximar a teoria da sala de aula com as situações do dia a dia. As questões ecológicas, por exemplo, a gente tenta associar, criar uma visão. Primeiro, natural, vamos dizer assim, do conhecimento, mas depois social. A gente procura até fazer essas ligações com a questão da compra, do consumo, da questão da consciência, da biodiversidade, enfim. Como incentivo ao estudo da disciplina, é realizada a Olimpíada Brasileira de Biologia, que está na oitava edição. Mais de 70 mil estudantes participaram da primeira fase. Cerca de 2.500 foram classificados para a etapa final, que acontece neste domingo. Augusto, de 17 anos, que se prepara para ser médico, é um deles. O curso que eu já estou me dedicando já revela o grande interesse que eu tenho por essa área. E essa Olimpíada foi muito boa, uma experiência muito boa. Eu estou fazendo ela mais pela experiência. Biologia, para mim, quando eu sento para estudar, é o primeiro caderno que eu me dou vontade de abrir para começar a estudar. Podem participar da Olimpíada em estudantes do ensino médio e pré-universitário. Os dez primeiros colocados vão representar o Brasil em competições internacionais, em Portugal e em Singapura. As Olimpíadas são um instrumento, como também o são as feiras de ciência, para estimular a melhoria do ensino de ciência na escola, para estimular a experimentação, a reflexão e os métodos da ciência. Eles se sentem seduzidos pela ideia de que podem traduzir aquele conhecimento dele em algo positivo e de visibilidade.